Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS-2, quero agradecer quem tem nos acompanhado Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha Bom, se você tem uma loja de roupas e quer colocar ela no Instagram de uma forma profissional Fica comigo nos próximos minutos que eu tenho uma oportunidade para você Bom, a IS-2 tem uma oportunidade única para você Se você comprar esse curso aqui, vai aprender a usar o Instagram, Facebook e WhatsApp para o seu negócio Você vai ganhar uma licença do software IS-2 Store, que é um software de gestão para lojas de roupa Vou explicar melhor Esse curso aqui, ele é um combo, são três cursos da Expert Digital Então, são três cursos aqui, aqui vai estar todo o conteúdo, não vou falar aqui, depois eu passo o link dessa página aqui Mas você vai aprender a criar estratégias de conteúdo no Facebook, loja virtual, Facebook Ads, gerenciador de negócios, métricas No WhatsApp, estratégias de captação de contatos, envio de mensagens segmentadas em massa, vendas via WhatsApp No Instagram, criação e estratégia de conteúdo, aplicativo, loja virtual, Instagram, Ads e métricas Então, você vai aprender a utilizar essas três ferramentas de forma profissional São ferramentas que têm um apelo visual muito forte Então, elas são muito utilizadas por proprietários de lojas de roupa Que têm um contato direto com o seu cliente E conseguem passar imagens das suas roupas Gravar áudio, enfim, fazer toda a comunicação com seus clientes através dessas ferramentas E é preciso, claro, ter um aprendizado profissional dessas ferramentas Para tirar o melhor proveito e obter resultados Esses três cursos, eles... vou baixar aqui Eles custam... eles são vendidos individualmente Mas se você comprar os três, ele vai ficar R$ 497 Ou 12 vezes de R$ 48,42 Comprando os três, você está economizando R$ 148,00 Se fosse comprar individualmente Então, comprando esse curso, você vai ganhar o bônus Que só a IS-2 pode dar Que é uma licença do nosso software de gestão específico para a loja de roupas Que é esse software aqui O software IS-2 Store Ele tem toda a parte de cadastros Da tua empresa A parte de estoque e compras A parte de vendas e faturamento Vendas aqui tem bastante opção Tem a tela de orçamento Tela de consignação de vendedores Para vendedores externos O pedido, que seria o PDV Ordem de serviço Vale presente Então, tem bastante coisa Daí, também tem o financeiro Quanto está a pagar e a receber Mais a parte gerencial Do financeiro De análise Além de outras ferramentas De outros recursos Na parte de impressão de etiquetas de código de barra Envio de e-mail Enfim Software completo Você pode conferir A gente tem diversas videoaulas ali Demonstrando os recursos desse software Bom, em resumo, então Você compra o curso E ganha a licença do software Vou abrir aqui o nosso site Para você ver o tamanho da oportunidade O curso ali, completo A promoção só vale para o combo Que é o 497 O nosso software aqui, o IS-2 Vou aqui IS-2 Store Uma licença desse software Aqui, tabela de preços O valor normal da licença Está aqui 400 reais 400 reais Então, você está Digamos, você estaria pagando Apenas 97 reais Pelo curso Porque você vai ganhar um bônus De 400 reais Então, essa é A oportunidade Assim, para receber Digamos que você compre o curso Para receber a licença A gente vai precisar Que você nos passe O ID da transação Esse curso está dentro Da plataforma Hotmart E quando você Compra esse curso Você vai ter um número Um ID de transação Esse ID É o que a gente vai precisar Para liberar a instalação Para ti Né O... Essa instalação Daí a gente vai Como você tem 30 dias Para cancelar a compra Do curso Dentro da plataforma Do Hotmart A licença A licença só vai ser Efetivada Após os 30 dias Que é o período Que você tem ali Para cancelar o curso Então, se você Comprar hoje E amanhã Já pedir a instalação A gente instala Só que a gente Deixa uma versão Temporária ali Até que se passe Esses 30 dias E daí sim Depois a gente faz A liberação Definitiva do software Só está incluído Dentro dessa promoção A instalação E configuração Não tem nenhum tipo De suporte Você vai ter que Aprender A gente tem Quase 100 vídeo-aulas Desse software No nosso canal No YouTube Então você vai ter que Aprender por lá A utilizar o software Então a gente só deixa Instalado e configurado Ali para você Isso é uma promoção Então eu não sei Te dizer até quando A gente vai estar Oferecendo Esse bônus Não sei também Quando você vai estar Assistindo esse vídeo Aqui Daí de qualquer forma Você pode entrar Em contato Com nós Aqui Para verificar Se ainda está valendo Esse bônus Vou deixar o link Na descrição do vídeo Para essa página Do curso E os contatos Da IS2 Também Bem tranquilo De encontrar Ali É só No Botar IS2 Aqui No Deixa eu só Abrir o Google Aqui Botar IS2 O primeiro link É o nosso Aqui O nosso site IS2.inj.br Então É só entrar Em contato Com a gente Que a gente Esclarece Se ainda está valendo Esse bônus Ou não É uma oportunidade Que a gente Tem aí Que a gente Entende Que Você pode Se capacitar E a gente Por a gente Indicar A gente Claro A gente Ganha Uma Comissão E dentro Desse valor Que a gente Ganha A gente Tem condições De oferecer O nosso Software Como Um brinde Para quem Comprar o curso Pela nossa Indicação Certo gente Obrigado Era isso Até a próxima Obrigado